E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pacote de vegetação B-Ring Space Classic Version 2015 No vídeo anterior a este eu havia comentado que a demonstração que eu estava fazendo o pacote anterior Era a última versão, aquela 2B-SIM-HI lá, alguma coisa assim Mas para mim aquela é a última versão passa por ali Mas logo depois o autor pega e me recompartilha de novo a versão clássica dele que ele compartilhou em 2013 Ele recompartilha em 2015 com nova grama e tudo mais E com essas árvores aí estilo africanas Ele pegou e repostou esse pac de novo Mas só que ele modificou algumas árvores e texturas Na minha opinião não havia necessidade Por isso que eu falo que a última versão era a versão do vídeo anterior A 2B-HIM Porque ele voltou para trás de novo para pegar o project A versão de 2013 para poder simplesmente adicionar novos modelos que ele já estava criando Sendo que ele poderia estar continuando com o projecto lá do 2B-HIM em diante Mas vou demonstrar assim mesmo, talvez agrade o pessoal que queira algo diferente Realmente a versão de 2013 clássica é a que tem a melhor textura Em HD em definição né Você pode chegar bem perto que você vai ver até os furos Nas folhagens dos bichinhos que comem Você vê tudo ó Muita coisa que ele já trocou em relação a versão clássica de 2013 Que eu compartilhei no início aí deste projeto B-Ring Spaces As estruturas dos troncos são as mesmas Mas ele sempre modifica aqui a vegetação A textura de folhas de uma árvore ou outra Então o que ele trouxe de novo aqui realmente diferente na estrutura 3D São as palmeiras que eu já estou indo lá Então temos aqui as vegetações novas aqui Texturização, verde vivo Tá É a versão clássica Ele pegou a versão lá do pacote de 2013 E foi colocando em cima Substituindo algumas coisinhas aqui Modificando uma textura aqui e outra ali ó Então tá realmente diferente da versão clássica de 2013 lá Né Mas é muito pouco É Mas é pouca coisa Essas palmeiras novas lá Ele Renovou a estrutura 3D e textura Tudo E voltou pra trás aqui Voltando né Colocando aqui nessa versão de 2013 Eu acho que ele já estava enjoado Quis parar Não sei com o projeto B-Ring Spaces Não sei o que deu nele Mas ele fez essa nova palmeira aqui ó Se vocês verem o vídeo anterior a este O B-Ring Spaces To Be Sim H-In Essas palmeiras estavam no Estavam bem mais básicas As estruturas 3D delas Não estavam assim tão perfeitas Igual essa daqui Que está abrindo pra fora aqui ó As escamas da palmeira ó Tá muito bem feito Tá muito bem trabalhado Então isso aqui é uma versão após aquela Aquela outra lá Que está bem feinha Tá então Não sei porque que ele voltou A O pacote Deve ser porque ele também sabia Que realmente Este pacote é o Que estava melhor em texturização Né Tirando Só que ele Essa árvore palmeira aqui O estilo dela Fica muito diferente Com o estilo dessas árvores africanas Aí marrons Claro ó Não bate né O ambiente delas O estilo de árvore né A não ser que ele Enchesse Completamente A árvore de De folhagem Para que se transformasse Numa árvore padrão De San Andreas né Ele entupisse A árvore de folhas Mas vai lá saber Mas está aí Ele renovou aqui nessas vegetação Voltou né O que já A maioria das coisas Que já haviam lá do Ele manteve Muita coisa Ele manteve Esses novos cactos Aqui Esse outro espinhento Aqui ele manteve Ele só alterou mais As texturas De algumas árvores Também Aqui tem um novo modelo De árvore Que eu achei bonito Tá Tem nas versões Anteriores também Ele sempre altera Essa árvore aqui Você vê o tronco dela Que é bem Trabalhadinho A ideia Desse tronco Aqui bacaninha Ele Com os pedaços Aqui ó Do tronco Pontudos né E a folhagem Dela É dois tipos De folhagem Que tem Tem essa verde E essa cinzenta Que é como se fosse Tivesse caindo E se enroscasse As folhas E morresse ali Ficasse ressecada Né As folhas que vão caindo Sujeira Não sei Na árvore É bem legal Também Esse outro modelo De árvore aqui Também ó Eu achei muito bonita A ideia De inovação Era isso aqui Que eu gosto De ver Esse estilo De árvore Assim ó Não fica só Apenas um tronco Reto E sim Saem uns galhos Para fora Assim Para um lado Para o outro E renovando E vegetação Isso daqui Que são ideias boas Para ele Ele poderia ter Trazido E não sempre repetir Repetindo sempre As árvores retas Retas Retos Os troncos retos Tá E Mas Tirando isso aí Que ele voltou Para trás Para a versão Clássica Em vez de estar Continuando Novas Vegetação Já que ele criou Um modelo 3D Novo de palmeira Ele poderia Criar outros Modelos Diferente Mais sofisticados Ainda Dessas Outras Árvores As texturas Dessa aqui Está muito boa Também Você vê A galhada Tudo aqui Das folhas Tá Mas a estrutura Também A versão clássica Também Metade Com folha Outra metade Só os galhos Vazio E Por aí vai Tá Mas Essa aqui Também está muito boa A versão clássica Olha como já estava Que nem eu falei aqui Os galhos saindo Os laterais Tá vendo Aí depois ele Parou com a versão clássica E foi mudando Para um Outro ritmo O American Dress Lá E o Curse de memórias Foi seguindo Outro padrão Até que chegou Nesse pacote Aqui No finalzinho Ele voltou Para trás De novo Só para adicionar Essas palmeiras Essas texturização Nova Mas está Mas está aí Quem quiser Está utilizando Esse pacote Novo Aqui Para poder ver Como é que está Aqui de perto Vou deixar o link Na descrição Do vídeo Tá Porque muda Realmente Da versão Lá É uma textura Aqui Outra ali Uma estrutura 3D Aqui Outra ali Mas altera Realmente Então o link Vai estar aí Na descrição Agora que eu vi Que tem uma escadinha Aqui Que ele colocou Ah Eita Já era Beleza Então galera Não Ainda falta Demonstrar aqui A A A escada Aqui Agora Primeira vez Que eu estou vendo Essa escada Eu sempre saio voando Para ter acesso A um mapa Aqui Então Aqui Ping Space Só temos os opcionais As texturas Que Quem já segue Meu vídeo Já sabe Como é que funciona De menor Resolução Tá Para quem tem PC Fraco Médio e forte Temos aqui A versão De outono Que vai alterar A cor Das Folhas Das Árvores Deixando Amarelada Mais Vermelhada E alaranjada Para dar Um outro Ar Aí no cenário Olha aí Que bonito Tá Ah Outra coisa Na versão clássica De 2013 Não tem Essa opção Isso aqui É novo Também Por isso Que é novo Talvez seja Por isso Que ele tenha Trazido De volta Isso aqui Pode ser Uma das opções Que ele tenha Trazido de volta A versão clássica Aqui Para poder Fazer uma Texturização nova Antes não tinha Na versão De 2013 As árvores Africanas Com essa Texturização De outono Tá vendo Essa textura Não tem Não tinha Essa opção Até os Pinheiros Agora Coisa que Estava difícil De ver Nos pacotes Anteriores Tanto no Project Oblivion Quanto nos pacotes Anteriores A este De Ubering Space Os pinheiros Não alteravam A cor Agora alteram Tá Ele inovou Nisso Também E as palmeiras Ele manteve As palmeiras Ele manteve E algumas folhas Aqui Os arbustos Alteram Também Tá Então Essas árvores Africanas Agora vão ser Alteráveis Também As texturas De outono Quem não tinha Agora vai ter Tá Legal E A versão De A outra Passa Aqui A versão De inverno Só recortar E colar Tá completo Os pacotes Meus Os pacotes São todos Completos Eu não retiro Nada Nadinha Só apenas Converto Para funcionar No modo Loader Perfeitamente Aí Ó E Já Era Olha Aí Ó A versão Do Sem A versão Do Dessas árvores Aqui Ó Sem as folhagens Tá Olha Aqui Essa daqui Ó Que legal Essa daqui Que tem Uns Umas cordas Caindo Ó Ah Então Foi por isso Que ele voltou Ó Eu não tinha Testado Isso aqui Isso aqui Eu testei Agora com vocês Por isso Por isso Que eu tô Falando Ó Pra poder Trazer Essas Versões Sem As folhagens Ó As versões Das árvores Africana Sem folhas Ó No estilo De inverno Ah Tá explicado Então Então ele tá Certíssimo Tá E é isso Aí galera Vou deixar O link De download Na descrição Ó Algumas Árvores Com Texturas De neve Que cai Nas folhas Né Como sempre Os cactos Também Ó Brancos Brancos Como neve As palmeiras Também Ó Aqui já Altera As palmeiras A pedra Aqui Pra parecer Gelo Né Porque Uma rocha Azul Desse jeito Aqui Só pode Ser gelo Essas pedras Eu acho Que Se encontram No fundo Do mar Junto Com essas Folhas Aqui Que ficam No fundo Do mar Também Com a estrela Do mar E tudo mais E aqui Olha só Tá Diferente Ó Modificou Tudo Ó Ó Isso aqui Até travou Aqui Eu vou iniciar De novo Que eu quero Que vocês Vejam Não tem problema Não Não sei nem Por que Travou Mas Ele pegou A versão Antiga Do A versão clássica De 2013 Manteve Algumas Coisas E adicionou Essa Essa Versão De Inverno Que altera as texturas E a estrutura 3D Mas algumas texturas Originais Ele manteve Isso que é Esse que é o negócio Elas estão muito bem Detalhadas A textura O estilo O jeito da textura Tá muito bem detalhado Né Aí quando volta Para a textura Original Suas texturizações De 2015 De neve Quando volta Para a texturização Original De 2013 Olha só Vamos ver Você vê Que é bem Diferente Deixa ele Carregar Aí E ó E olha aí As plantinhas Tá E na verdade Não Olha elas aqui Aquelas plantas Vermelhas Isso aqui é a texturização Original De 2013 As cores Estouradas Ridículo Ridículo Mas Tá aí Como isso aqui Não aparece Em um lugar Ou outro Não fica Não fica Muito espalhado Pelo cenário É que parece Até o original De Sandras Até o original De Sandras Aqui ó Só eu Desativar Eu já vou saber A versão original Olha Quase que parecido Que a versão original Deu só uma melhoradinha Na textura Em alta definição Mas ó Mesmo estilo Da original De Sandras Custava nada Ter Os Project Oblivion Essas plantas Project Oblivion Antes de 2010 Já eram Caprichosas Né Não sei por que Que essa versão De 2013 Que vem depois Ele deixou assim Feio Pra Dedéu Quase que Originais Mas tá bom Dá pra enganar Só essas Flor vermelha Aqui que tá Com a saturação Muito forte Mas aqui ó Aqui tá Ele deu uma caprichadinha Aqui Deixou bem volumoso Tá Mas vocês entenderam aí Beleza galera Uma renovação Na versão clássica E vamos ver O que vai sair Em diante Beleza Então Fui